De início, tal qual venho sustentando nas sessões anteriores, eu concito a todos os advogados e partes que venham se conciliar, e deixando registrado que o resultado da semana da conciliação foi extremamente significativo para as partes e está se avizinhando o fim de ano, haverá o recesso, então nada melhor que celebrar um acordo. Gostaria, nesse momento, de parafraseando o ilustre poeta Castro Alves, ele dizia, não pela moralidade da justiça, deixando bem claro, eu falo pela aplicação certa do direito ao caso concreto, porque tem a prova real e a prova processual, deixando bem claro. Ele já dizia, justiça, ó justiça, onde estás que não me respondes? Em que mar, em que estrela tu te escondes? Então, eu estou parafraseando. Parafraseando. Não pela amorosidade, que é extremamente rápido, mas pela dificuldade de julgar. Julgar é uma arte, é uma coisa difícil. Então, é o poder dever do juiz tentar a todo tempo conciliar as partes em qualquer fase processual. Então, deixo isso registrado, desculpando a repetição, mas é o fim princípio de todo juiz magistrado, e que tem acontecido bastantes acordos nessa quarta turma. Dando sequência, determino o adiamento. Senhor presidente, a favor, antes de dar sequência aos trabalhos, Eu gostaria de dar as boas-vindas à desembargadora Paula Cantelli, que retorna a esta turma de suas férias, merecidas férias. E, bem-vinda, doutora Paula. A nossa lesão... Ratifico em tóton as palavras, doutora. Doutora Denise, doutora, secundária. Eu agradeço a... Desculpa, doutora Antônio. A gentil lembrança e sentir falta nesses 30 dias, sentir falta da agradável companhia de vossas excelências, e aproveito também, hoje não é a última sessão do doutor Antônio, mas também gostaria de agradecê-lo, que gentilmente aceitou o convite para poder me substituir no gabinete e que brilhantou com a sua cultura jurídica, seu conhecimento, a sua vasta experiência, a sua sensibilidade, tanto no trato com os processos como com o pessoal do gabinete. Todos, assim, ficaram encantados. E o doutor Antônio com o senhor no gabinete. Então, eu agradeço de coração a participação do senhor. Muito obrigada mesmo. E agradeço também as gentis palavras dessa igreja atua. Obrigado. E nós também ficamos muito gratos com a presença do doutor Antônio Cárcio, que é participando da turma durante os períodos de férias. Espero que repita outras vezes. Vou reservar para a minha sessão, porque eu vou trazer de ver o mestre. Vai ser do dia 8. Certo. Dia 8, isso. Dia 8. É. Dando sequência, determino o adiamento do feito número 0010737. É esse? Ah, tá. Ah, tá. Determino a retirada de pauta do feito número 0010711-92-2016-164-1AP, de relatoria do eminente desembargador. Juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. A seu pedido. Dando sequência, havendo coro legal, invoco a proteção divina e declaro aberta a sessão ordinária dessa igreja quarta turma relativa ao dia 1º de novembro de 2017. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Prosseguindo, proclamo unanimidade os resultados, os embates da declaração, na forma proposta pelos eminentes desembargadores e juízes convocados, tal qual neles se contém. Que a proclamação abrange tanto os processos virtuais quanto os processos físicos, ao pregão na forma regimental. Preferência do processo judicial eletrônico para o advogado da cidade de São Paulo. De relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. O número 36 da sala das 13 e 11, o R.O. 11, 530, 13, 2015. Votam a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscritos, o doutor Tiago Luiz Coelho da Rocha Muzzi, pelo recorrido, e o doutor Marcos D'Angelo Faria, pelo recorrente, ambos presentes. O doutor 36 da sala de som. Vou chamar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, silêncio. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Conheço do recurso interposto pelo reclamado e no mérito negro de provimento. O reclamante pela sustentação. Na verdade, eu estou pela reclamada, excelência. Reclamada? Isso. O senhor está pela reclamante e reclamada recorrente. Qual a palavra? Eu sou recorrido. Eu sou recorrido e está negando o provimento ao recurso. Isso. Quem é recorrente é o Banco Santander. É o Banco Santander. Eu sou pelos reclamantes recorridos. Ah, pois não. Excelentíssimo senhor presidente, já sabendo da vasta pauta de vossas excelências, ilustre membro do parquê, demais membros da turma, senhores colegas. Senhor presidente, se vossa excelência me permite, sabedor da vasta pauta em julgamento, essa é uma questão de copioso entendimento jurisprudencial, tanto da turma como da corte. E cito a título de exemplo, dois julgados de vossa excelência, doutor Paulo Chaves. É a mesma questão que ano a ano vem se repetindo. Tem mais de duas centenas de julgados que corroboram o voto relator. E a turma já julgou diversas vezes a questão da PLR do Banco do Estado de São Paulo, S.A. Banespa. Em razão disso, senhor presidente, os reclamantes só gostaram de trazer a consideração de vossa excelência que na linha de voto de vossa excelência existem também duas centenas de votos dessa corte. Razão porque há de ser mantida a proposta de vossa excelência. Obrigado. Boa tarde, excelências. Agradeço a oportunidade. E em que pese as palavras do meu colega, existem outros julgados que dão de encontro com o provimento que foi mencionado aqui nessa tribuna. E eu gostaria de, a título de esclarecimento, iniciar dizendo que o processo de fato trata do deferimento da PLR aos empregados ativos e aos aposentados egressos do antigo Banco Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Segundo consta do recurso, excelências, e é o que eu gostaria de destacar aqui nessa oportunidade, em que pese já existir de fato o entendimento de que essa verba é devida aos empregados, aos inativos, aos aposentados, eu gostaria de destacar que ela diz respeito à verba não prevista na convenção coletiva e não é deferida, na verdade ela é prevista na convenção coletiva, mas não é deferida aos inativos, aos aposentados. Então, é um benefício que ele foi instituído no regulamento do plano do Banespa, e isso foi realizado em 1965, atualizado para 75, para 84, e naquele instituto que foi deferido ele não tinha nome de PLR, apesar de ser uma verba deferida em razão dos lucros oferidos pelo banco na época. Então, o nome daquele benefício era gratificação semestral, e essa gratificação semestral, diferentemente da PLR, que é requerida nesse processo, ela exigia requisitos diferentes da PLR atual, para que ela fosse deferida aos empregados. Então, a gratificação semestral, em que pese de fato dizer respeito ao lucro oferido pelo banco, ele tinha requisitos diferentes, ou seja, não só o lucro, mas também a autorização pela própria diretoria do banco, para que fosse deferida aos empregados, e outras questões previstas no próprio estatuto do regulamento do plano, que poderiam ou não deferir aquela verba aos empregados inativos. Então, a PLR, ela é exclusiva para os ativos, ela não menciona, a lei e a própria convenção coletiva, ela não menciona o deferimento para os inativos, para os aposentados. E é essa a tese que o banco vem trazendo nos recursos, de processos semelhantes a esse, de que a PLR é exclusiva aos ativos, ou seja, ela prevê que o empregado que trabalha, que ofere o lucro para o banco, no exercício anterior ao deferimento, ele deve ser beneficiado com essa verba, e é o inativo, até por conta da supressão dessa cláusula no regulamento do plano, do estatuto do plano, ela não abrange aos empregados inativos, aos aposentados. Então, é por conta disso que o banco pretende que seja revista a sentença e dado provimento ao recurso. A respeito do brilhantismo da sustentação oral, eu não divido como modificar minha proposta de voto, eu faço porque já tivemos asas de examinar dezenas de casos desses já esses. Então, em suma aqui, eu entendo que não prospero em conformismo e trago a colação. A respeito de todo o esforço empresário para distinguir a gratificação semestral de que trata o artigo regulamental, os fatos são os seguintes. A revogação do artigo 56, por suprimir vantagem concedida anteriormente, não poderia produzir efeitos para os empregados admitidos até então. B. A parcela de que trata o referido dispositivo regulamentar possui natureza de participação dos empregados nos lucros da empresa consoante admitido nas próprias razões recursosais. E detalhe, a única parcela paga atualmente pelo reclamado do mesmo título é a PLR. Evidente, portanto, que não sendo possível a extinção da parcela gratificação semestral enquanto houvesse empregados admitidos antes da alteração regulamentar e aposentados pensionistas, recebendo complementação de apresentadoria, há apenas duas formas viáveis de solucionar o conflito. Quais sejam? Ou se admite que a PLR substituiu a gratificação semestral, restando alterada apenas a denominação da parcela. B. Ou se admite que, extinta ilegalmente a gratificação semestral, deva ser paga aos beneficiários do regulamento anterior, a parcela equivalente, ou seja, a PLR, que é quitada ao mesmo título. Tendo em vista que ambas as soluções geram o mesmo resultado, ou seja, pagamento da PLR aos aposentados pensionistas, e que, além disso, os autores optaram por pleitear. A primeira mostra-se escorreita a douta certeza de origem que acolheu o pedido. Eu trago a baila aqui, decisões do Coleno TST, de lábio do eminente ministro José Roberto Felipe Pimenta, que converge com entendimento, ora transcrito, além de decisão dessa igreja turma, de lábio do eminente desembargador Maria Lúcia Cardoso Magalhães, que eu vou poupar de ler, porque, como bem sustentou o doutor Tiago Muzi, a jurisprudência aqui já é copiosa no sentido. Então, entendo que não há que se cogitar em afronta aos artigos 7º, 26, 8º da Constituição e 611, 603 da CLT. Tampouco tem incidência o disposto na OJ 346-1-TST, nem mesmo por analogia, pois as normas coletivas têm conteúdo normativo, mas, analisadas no contexto do contrato de trabalho dos autores, não tem um condão de alterar a cláusula mais benéfica, segundo o princípio trabalhista da inalterabilidade prejudicial do contrato de trabalho. E não existe, assim, infringência aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela recorrente, e, por isso, nego provimento e indagam-se à divergência. Eu não voto. Sem divergência, senhor presidente. Não há diferença, assim se decide. Boa tarde. Preferência para o advogado da cidade de Uberlândia. Processo de relatoria do juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, número 27, da sala das 13 e 18. O R. O. 11.733.97.2015. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito doutor Lucas Borges de Ávila, pelo primeiro recorrente presente. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso ordinário interposto pela segunda reclamada, arguída pelo reclamante em sede de contras-razões. Conheço dos recursos ordinários das partes, no mérito do provimento parcial ao apelo do reclamante para crescer a condenação ao pagamento das horas laboradas em período destinado ao intervalo interjornado, em dias em que a escala de serviço ou registro de ponto apontam o seu descumprimento após a realização de plantões de 12 horas, conforme se apurar a liquidação de setença, com adicional de 50%, mais reflexo no reposto semanal remunerado, férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário FGTS, observado o período laboral imprescrito e demais parâmetros constantes da fundamentação. Nego o provimento do apelo adesivo da primeira reclamada FAEP, dou o provimento parcial ao recurso ordinário interposto pela segunda reclamada para determinar a aplicação do artigo 1º, letra F, da Lei nº 9.494,97, no procedimento de juros e atualização monetária. Atualização monetária. Para fins do parágrafo terceiro do artigo 832 da CLT, declaro que as parcelas de férias internizadas mais um terço e FGTS não possuem natureza salarial. Mantenho o valor da condenação por ainda compatível. Resumo, é o meu voto, Sr. Presidente. Pois não. Tem interesse em fazer uso da palavra? Só com relação a algumas questões residuais, Excelência. Pois não, pela hora. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento, V. Exª, Sr. Presidente da Sessão, a secretária, representante do Ministério Público e demais desembargadores. Já de antemão, agradeço aos préstimos de todos vocês, como servidores públicos que são, e já faço a parabenização pelo dia de vocês. Inicialmente, eu gostaria apenas de começar com um relato. Eu, em Uberlândia, tenho orgulho e gratidão de ser advogado que assessora o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos das Instituições de Ensino Superior em Uberlândia, que é o sindicato que fica a cargo justamente dos trabalhadores no âmbito do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. E todas as vezes que eu me debruço sobre esse caso, eu me lembro da minha atuação junto a esse sindicato justamente porque os trabalhadores que ali estão sempre trabalham por muitas e muitas horas e acabam ficando mais tempo no hospital do que em suas casas. Tanto é que, habitualmente, dias de quarta e quinta-feira, prestamos os nossos serviços de assessoria gratuita, jurídica, pelo sindicato aos servidores, no local de trabalho, justamente porque eles não têm condições de sair do local de trabalho para poder ter o amparo jurídico que merecem. Diante disso, eu gostaria de retomar algumas questões do caso, que o reclamante é médico, psiquiatra, trabalhou no âmbito da FAEPO, que é fundação de amparo e apoio ao Hospital de Clínicas de Universidade Federal, em Uberlândia. Dessa forma, sempre trabalhou em regime de jornada habitual, somado a plantões, dobra de plantões e até quadro de plantões. E o que resta de residual aqui para a gente alegar, primeiramente, com relação ao enquadramento sindical. Existem convenções coletivas de trabalho que estão juntadas aos autos, que foram negadas, ou seja, a sua aplicação foi denegada pelo juiz de primeira instância e com relação às quais a gente gostaria de ter a manifestação e a alteração de sentença por essa igreja turma. Por que seria dessa maneira? Porque o juiz de primeira instância simplesmente considera que a FAEPO, por ser fundação de apoio ao Hospital de Clínicas, ela não estaria enquadrada no conceito de empresa, no conceito patronal do sindicato de hospitais, casas de saúde e clínicas de Minas Gerais. No entanto, dessa maneira, o reclamante restaria, simplesmente, sem qualquer amparo de qualquer convenção coletiva, e isso não é plausível, isso não é algo que se considere justo com a categoria dos médicos que prestem serviços junto a essa fundação em Uberlândia. Mas ainda, não obstante a fundação, obviamente, não exercer uma atividade de fins lucrativos, ela exerce, sim, atividade econômica e, assim, é permitido pelo Código Civil, que transcende, inclusive, as normas do direito do trabalho. E o único fim, princípio da FAEPO em Uberlândia é justamente a contratação de médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar para serviços de saúde em função do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Dessa maneira, seria injusto considerar que para os médicos e outros trabalhadores da saúde que trabalham no âmbito do Hospital de Clínicas de Uberlândia, não seria possível a aplicação de qualquer convenção coletiva de trabalho. Um segundo ponto que há de se ressaltar aqui, Excelências, é com relação às horas extras consideradas acima da 44ª hora semanal. Houve um pedido nos autos, desde o primeiro pedido na exordial, e, inclusive, em grau de recurso, de que todas as horas extras excedentes à 20ª semanal, que é o que determinava o contrato de trabalho do reclamante, elas deveriam ser consideradas, principalmente, como horas extras. E, juntamente com esse pedido, que fosse considerada inválida a cláusula de compensação de jornada que permitiria, em tese, a realização dessas horas acima da 20ª semanal. O juiz de primeira instância, com a devida vênia, falhou ao apreciar esse pedido das horas extras, porque ele apenas considera possível as horas extras acima da 44ª, que é o limite de realização de horas extras que o contrato prevê. Entretanto, ele considera não termos havido pedido as horas extras acima da 44ª semanal, e isso não pode se manter após a apreciação dessa igreja turma, pelo seguinte, isso não é questão jurídica, é questão lógica, excelência, isso é questão de matemática. O que se requer acima das 20, obviamente, abrange o que se requer acima das 44. Da mesma forma que, se aqui, nessa turma hoje, existem mais de dois desembargadores, obviamente, existem, ao mesmo tempo, mais de um desembargador. Quando se requerem todas as horas extras excedentes à 20ª semanal, é claro que a gente requer todas as horas extras, de fato, excedentes, que incluem as que excedem à 44ª, e, principalmente, excelências, num contexto onde o reclamante trabalhava mais de 80 até mais de 100 horas por semana com emendas de plantões. Então, a segunda ressalva seria com relação à reforma da sentença, para que se considerassem como extras as horas trabalhadas, laboradas, acima da 44ª semanal, por se considerar que não há sentido e não há amparo jurídico na argumentação do juiz Acó para estabelecer a tese jurídica como correta, mas negar, por suposta, ausência de pedido. Eu fico por aqui, excelências, e à disposição para quaisquer esclarecimentos. Pois não. Devolvo a palavra do senador. Pois não, senhor presidente. De início, com relação ao enquadramento sindical, foi a tese explicitada na emenda, como regra geral, o enquadramento sindical brasileiro corresponde à atividade econômica preponderante na empresa que contratou o empregado. Parágrafo 2º do artigo 581 da SALIT, salvo em se tratando de categoria diferenciada, exigindo-se, nesse caso, que o empregador esteja representado pelo sindicato da categoria econômica na instituição do instrumento normativo, súmula 374 do TST. Com a devida vênia, a empresa FAEP, apesar de contratar-se médicos, enfermeiros e tal, ela atua como auxiliar da entidade, da universidade, da universidade pública, que, em última análise, é que define a categoria econômica que pertence ao médico. O médico, nesse caso, que nós consideramos como pertencente a uma categoria diferenciada, levando em consideração a situação, de fato, vivida pelo médico. O objetivo social da empregadora, bem como as funções exercidas pelo autor, eu compartilho da solução externada em primeiro lugar, como escorreita na sentença que deferiu o pleito de aplicação das normas coletivas juntadas com a petição inicial, não se aplicando as partes ou os instrumentos normativos em questão. Com relação às horas extras, a tese e o objeto da lei de contestação são horas extras decorrentes de pré-contratação. Eu verifico, de início, que, ao contrário das assertivas recursais e obriram, não consta dos autos qualquer pré-contratação de horas extras. E essa questão das horas extras foi analisada sob esta ótica. Verifica-se que o contrário de trabalho do reclamante estabeleceu as seguintes condições. Cargo horário de duas horas diárias e dez horas semanais, de acordo com a escala de trabalho e revezamento. Previsão de regime de prorrogação e compensação da jornada, levando-se em conta as particularidades dos serviços prestados, sem que o aumento de jornada resulte em horas extras, respeitando o limite de 44 horas semanais, cumprindo o registrar que o obreiro, ao assinar o contrato de trabalho, anuiu as cláusulas deste contrato. Pela análise dos extratos de pagamento acostados, está-se que o reclamante foi remunerado de acordo com a jornada contratada, percebendo o pagamento, inclusive, de uma rubica própria, pelos plantões hospitalares realizados. E aqui eu cito parte da sentença que analisou essa questão sob este enfoque, evidentemente, que é um pouco diferente daquilo que foi dito da tribuna. Porque, se não é a tese que está em debate, evidentemente, é possível um embargo de declaração. Eu estou analisando sob este enfoque. Não há o que reformar na decisão de origem que indeferiu os pleitos de horas extras. Por fim, o que diz respeito ao intervalo da jornada foi deferido. Também foi indeferido o recurso ordinário interposto pela reclamada no que diz respeito à relação de emprego, condenação subsidiária que foi determinada. Em síntese, o presidente, eu estou mantendo o voto da forma como exposto, inicialmente. É como voto. Pois não. Doutora Denise. Eu sou acompanhada, presidente. Doutora Maria Lúcia. Eu também estou acompanhando, silêncio, porque, inclusive, na transcrição da decisão do primeiro grau, o doutor juiz esclareceu que, desde o início de sua contratação, reclamando de interesse na realização desses plantões, que, de fato, o fez. E que a remuneração mensal é basicamente referente ao pagamento dos plantões, como se o que disser dos ornerios difíceis financeiros aos autos. Não pode agora postular pagamento de horas extras ao fundamento de seus jornais que apolou o limite semanal de 20 horas, se ele próprio receber consideráveis quantias e títulos de plantões. O que, repito, isso é, inclusive, de seu próprio interesse. Eu estou acompanhando. Uma vez de virgência se decide, doutor. Foi um prazer em rever. Muito obrigado. Eu tenho as duas horas? O que é o relator do outro? É a doutora Maria Lúcia. Vou fazer o juiz de fora à distância. Doutora Maria Lúcia, à distância, agora. processo com sustentação oral à distância do foro de juiz de fora para o processo de relatoria à desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, número 29 da sala das 13 horas, o R.O. 11, 109, 32, 2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e a desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita, doutora Maria Olívia Ramos Bonfá pela segunda recorrente. Doutora Maria Olívia, boa tarde. Boa tarde, silêncio. Doutora Maria Lúcia, a conclusão? Pois não. Conheço dos recursos ordinários entrepostos pelo reclamante, pela reclamada, e no mérito, nego o provimento ao recurso do reclamante. e dou parcial provimento ao recurso da reclamada para reduzir o valor da indenização por danos morais para 15 mil reais e reduz o valor do aplicado atribuído à condenação de 75 mil reais para 25 mil reais com a consequente redução das custas processuais de 1.500 para 500 reais. O reclamado poderá pleitear pela via própria as custas recolhidas a maior após o crenço em julgado dessa decisão. Doutora, adianto que há uma divergência aqui. Sim, sim. Na realidade, a divergência já foi acolhida. Não, foi a divergência que eu tinha notado foi acolhida, mas depois veio... Há uma outra divergência? Tem outra divergência. Não, não tem doçamento. Doutora Denise, a sua reportaria de adiantar? Já, fazer a divergência. Senhor presidente, eu peço vênia para divergir inicialmente quanto ao recurso interposto pelo reclamante na questão da coisa julgada, porque eu entendo que a ação ajuizada por entidade sindical, tendo por objeto a tutela de direitos individuais homogêneos, não induz coisa julgada em face das ações individuais posteriormente ajuizadas, visando o mesmo pedido. Eu aplico, nesse sentido, os artigos 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor. Nós tivemos, na sessão passada, um processo semelhante e decidimos nessa mesma linha. E eu realço também que o pedido da ação coletiva é obrigatoriamente genérico, pois a condenação será sempre genérica, ao passo que na ação individual é permitido o pedido líquido e aplico a hipótese e a súmula 32 do TRT do nosso regional. E, ainda que se entenda de forma diferente, no caso, em apreço, o sindicato obteve êxito tão somente quanto ao pedido de pagamento de adicional noturno sobre as horas elaboradas em prorrogação à jornada noturna. e, diferentemente, na presente Lídia, os pedidos 9 e 10 formulados pelo autor na petição inicial dizem respeito ao pagamento de horas extras e reflexos e de diferenças apuradas a partir do recálculo da jornada de trabalho, horas de monocondução, horas extras, horas de prontidão e horas de passe com reflexos. Então, ele formula pedidos diferentes e não seria o caso de se acolher à coisa julgada. E, ainda, no que diz respeito a... aí já é outro item, a redução da jornada noturna, períodos de prontidão e passe, entendo que a redução ficta da hora noturna também se aplica relativamente ao tempo de prontidão e de passe, uma vez que se trata de períodos de trabalho em sentido amplo e tendo em conta que a norma do artigo 73, parágrafo 1º da CLT, não faz distinção a esse respeito. São as minhas ponderações, senhor presidente. Doutora, qual a palavra? Boa tarde, aos ilustres embargadores, em vista os votos, eu vou me ater a tão somente na questão principalmente do dano moral que houve até a redução, mas eu quero fazer algumas considerações e pontuar algumas situações em relação aos danos. O dano moral, no caso, foi deferido pela ilustre juiz Acó com o único e exclusivo praticamente argumento de que o regime de monocondução evidencia todas as condições degradantes de trabalho decorrentes da permanência em atenção exigida do maquinista com pouca possibilidade de paradas, com cobrança de resultados e verificação dos motivos de eventual demora. Com a data máxima vênia, ao ilustre conhecimento que a juíza detém, que é de conhecer nosso, só gostaria de pontuar as seguintes situações, se esse foi o motivo pelo qual ela entendeu, porque em relações às condições de higiene e limpeza das locomotivas, foi-se verificado que não existem isso, que não foi, ocorreu essa situação, porque isso já foi sanado pela empresa há um bom tempo, por conta de que as locomotivas vêm sendo trocadas desde o ano de 2006, tendo sido a partir de 2010 inexistente essa situação quando as locomotivas velhas, as poucas que ainda existem, apenas se situam nos pátios da empresa, nos pátios da empresa existem nas estações banheiros que as pessoas, no caso os funcionários maquinistas, auxiliares, sejam quem trabalhem nos pátios, possam utilizar desses banheiros que ocorrem nas estações. Sendo assim, eu gostaria só de atentar, já que o fato do dano moral não existe situação degradada, por conta dos banheiros, porque limpos, também a questão da monocondução, ela está já batida em relação a isso, porque o regime ele é legal, não há qualquer disposição normativa que obrigue em questão das locomotivas, sejam conduzidas por dois maquinistas. Então, se há um procedimento legal que permita a condução por um maquinista, se a questão da monocondução, e também o homem morto, que é também a excelentíssima juíza usou para justificar a questão de paradas, é uma questão de dispositivo legal que permite apenas uma segurança, porque necessitando de parar o trem, aquilo seja acionado, não há que se falar de forma nenhuma em dano moral em decorrência da monocondução, tampouco em decorrência do homem morto. E com relação às paradas da Tamaça Maveni, existem várias paradas, além das paradas, o CCO pode ser acionado a qualquer momento, eu chamo a atenção até a um depoimento do Luiz Gonzaga, testemunha no processo 2556-47-2013, em que ele deixou muito claro que não existe punição, que apenas é uma questão de segurança e procedimento pedir para parar, e além disso também, em relação às demoras da locomotiva, não existem qualquer situação que venha acarretar um prejuízo à empresa pela locomotiva ter que ser parada para que eles possam utilizar do banheiro para poder utilizar a utilização. Porque há desvios que possibilitam o trem parar e continuar circulando os demais trens. Então, eu gostaria de pedir para que seja revista no sentido até de extirpar a condenação em danos morais, principalmente, vem ocorrendo isso posso até citar decisões da terceira turma, nona turma e outras mais, e além disso, os danos morais também que vêm sendo deferidos em valores de 3, 5 mil, no máximo de 10 mil reais. Então, eu gostaria, por favor, que fosse revista e estipada isso em relação. Em demais matérias que foram pontuadas em questão até da divergência da coisa julgada, eu reitero, já não vou tomar tempo em relação às demais questões e peço que seja proferida e ratifico os termos do recurso nosso que foi proposto. Eu agradeço a atenção dos ilustres embargadores. Eu vou pagar o ilustre relator. Estou mantendo o meu voto e, no caso, o reclamante requeriu o pagamento de indenização por danos morais sobre a legação da impossibilidade de fruição das refeições e realização das necessidades fisiológicas ao longo da prestação do trabalho, uma vez que em regime de monocondução, com o dispositivo do pedal do homem morto e em locomotivas sem banheiros, situações que implicam precárias condições de trabalho. Comecei disso para a configuração do dano moral onde saia a presença de três requisitos, quais sejam o dano efetivo, ocupa do agente e o nexo causalidade entre eles, na forma prevista do artigo de agente de 106, 927 e 152 do Código Civil, sendo devido à indenização por danos morais quando houver prejuízo à reputação, à boa honra ao decoro e à dignidade pessoal do empregado. A obrigação de indenizar enquanto descondicionar a comprovação do dano sofrido do dólar ocupa do empregador e o nexo causal entre eles, sendo esses requisitos essenciais para se atribuir a responsabilidade civil. A prova oral a craseira de empréstimo de outros autos revela em seu conjunto que paradas para uso de banheiros seriam habituais e indesejáveis ante os transtornos possíveis para a circulação das locomotivas, em razão de paradas não programadas e não existindo previsão ou autorização de paradas para alimentação. Então, segundo o relato do perito oficial, os maquinistas não dispõem de local adequado e pausam formalizar para as refeições durante a condução da composição ferroviária, fazendo-as, na maioria das vezes, com o CREM em movimento. Já nos autos de número 00, 11.578, 85, 2015, 503, 0143, o expert afirmou que não há programação de parada do CREM para que o maquinista faça suas refeições e necessidades fisiológicas. As conclusões periciais já seriam suficientes para comprovar as assertivas obreiras. Contudo, ainda para a outra semana emprestada que foi adotada pelas partes. Aí eu transcrevo o número dos processos em que há essas provas orais emprestadas e as quais corroboram as conclusões periciais. Portanto, restou comprovado que as locomotivas em que o reclamado se ativava possuíam um dispositivo de segurança denominado homem morto que tem por escopo obstáculo o funcionamento da locomotiva caso não se gestionado pelo condutor em um curto intervalo de tempo inferior a um minuto. Então, pela análise das provas documentais e testemunhais, entendemos que restou superada a questão do que o reclamante enquanto maquinista pleno em paz significativa da jornada desempenhar suas funções ao longo da via ferro em regime de mão de condução. Então, no caso, o reclamante requeriu o pagamento de organização por danos morais sobre a legação do imposto para a efluição das refeições e a realização das necessidades fisiológicas ao longo da produção do trabalho, uma vez em regime de mão de condução com o dispositivo do pedal de homem morto e em locomotivos sem banheiros e situações precárias condições de trabalho. E nesse aspecto eu havia até mantido a indenização pelo dano moral em um valor até superior. Mas, com a divergência do Dr. Paulo Chaves nesse aspecto, eu reduzi para R$ 15 mil, que é o que tem sido como pago nos demais processos quanto a essa questão do homem morto da monocondução. Então, eu estou mantendo o voto nesse aspecto enquanto a divergência parcial da desembargadora revisora, a questão da coisa julgada, a ação ajuizada pela entidade sindical tem por objeto o terreno de direitos individuais homogêneos, não induz coisas julgadas e faça as ações individuais posteriormente ajuizadas, visando o mesmo pedido. Nesse sentido, o artigo 103 e 104 do CDC. O sindicato autornação coletiva como substituto processual atua em nome próprio, mas a defesa de interesse de direitos alieios. Na ação individual em contrapartida, o autor da demanda também é o titular do direito material vindicado. É de se notar ainda que o pedido da ação coletiva é obrigatoriamente genérico, pois a condenação será sempre genérica, ao passo a condenação individual permitido o pedido líquido. Então, a doutora revisora entende que a aplicação disposta do sumo 52 TRT da terceira região. Eu também entendo que deve ser aplicado esse, essa sumo 52 TRT da, 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 do TRT da terceira região. Mas, nesse caso, embora possam os pedidos em um primeiro momento em que essa ação é anterior, a ação coletiva e a atual ação parecendo diferentes, o sindicato tem uma primeira ação com procedência parcial dos pedidos, inclusive já em execução, com valores levantados pelo reclamante, pediu na legraia do rol do pedido de fosso 586, abro aspas, a incorporação das horas extras reivindicadas ao salário de substitutos processuais, fecho aspas, situação que, na prática, equivale ao pedido de recálculo. E mais, foi formulado o pedido de reflexo das horas extras decorrentes da alegada não redução da hora ficta noturna em horas de prontidão, horas de passe, horas de sobreaviso, adicionais de periculosidade ou insalubridade e DSR remunerado. Como já mencionado na fundamentação, na ouvida desta relatora, a súmula 32 desta regional. Contudo, a hipótese guarda peculiaridade que não pode ser desconsiderada. Julgamento parcialmente procedente, já com o crâncio em julgado de ação anterior com pedidos idênticos, embora sob diferente roupagem. Ação esta em execução, com valores já levantados pelo reclamante. Portanto, no meu entendimento, inafastava o reconhecimento da coisa julgada. Esse é o meu voto, senhora. A senhora mantém a divergência, né? Eu mantenho, senhor presidente, porque eu entendo que os pedidos são diferentes. Não foi deferida a mesma coisa. Então, tendo em vista que houve a extinção sem julgamento do mérito, eu estou dando provimento no aspecto para, afastando a incidência da coisa julgada e, portanto, a extinção do processo e determinando o retorno aos origem para o julgamento desses pedidos. Nesse caso, eu vou convergir com a eminente relatora no que tange a rejeição da preliminar de coisa julgada, da prejudicial de coisa julgada e convergir com vossa excelência no que tange a redução da jornada noturna no período de prontidão e passe. No julgamento passado, senhor presidente, se não me falha a memória, a sentença parece que não deu, não teria acolhido a coisa julgada. E nós mantivemos aqui, porque eu também estou mantendo uma coerência com o meu voto anterior. Então... Eu lembro que foram dois votos, duas relatorias, senhor. Eu lembro que... nós então mantivemos a sentença quanto a esse aspecto da coisa julgada que não reconheceu, né, a coisa julgada. Então, é isso. E eu digo que os danos morais até convergir, que eu lembro que... Exato, quanto aos danos morais não houve problema. Bem, eu mantenho a divergência, senhor presidente. Pois não. Então... Eu fui revisor, né? Eu fui revisor. a origem para julgamento dos pedidos nove e dez. E eu fico vencida quando... Eu só fico vencida quanto a redução da jornada noturna. aqui no caso da doutora Denise, a redução, a senhora está dando provimento, então, o recurso do reclamante, né? É. Também. É. Está certo. Então, eu convido com a senhora integralmente nesse aspecto. E no que tange ao dano dos morais, eu deixo claro que eu sugeri aqui no... Eu sou o terceiro votante, eu sugeri o valor de 15 mil reais, porque eu, examinando os autos, notei que a prova colhida aos autos foi prova aliunde, ou seja, uma prova encrestada e tal qual fixado na decisão anterior, da semana passada, foram dois votos, foi fixado em 15 mil reais. E nesse caso, especialmente, sim, com ressalvado o entendimento anterior, eu divirjo da... Convijo com a doutora, com a relatora que tange à rejeição da coisa julgada e convijo com a eminente revisora no que diz respeito à redução da jornada noturna. Isso. Posso pegar o pedido do reclamante e colocar lá como propósito? Ok, senhora presidenta. Vou adequar o voto enquanto a hora fica noturna. Obrigada. São todos dias de fora, né? São. Os da semana passada também. Isso. Isso. Até aqui posso colocar. Pode. Pode. O que é ação pela e ação é só , e ação é que ação A ciência decide, doutora. Muito obrigada, silêncio. Boa tarde para os deputados. 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 Boa tarde, doutor Tiago. Conheço do agravo de petição e no mérito dou-lhe provimento para determinar o retorno dos autos origem para julgamento da conta de liquidação de folhas 1.498, 1.503, ratificada a folha 1.559 pelo doutor Gizacol, como se entender de direito. Custo de R$ 44,26 pelas executadas na forma do artigo 789A da CLT. É a conclusão, senhor presidente. Com a palavra do doutor. Senhor presidente, a proposta de sua excelência relatora atende perfeitamente ao agravo de petição do reclamante. Também já alterei e disponibilizei o seu salário. Foi feita a adequação, não é? Foi feita a adequação. Era só na conclusão. Fundamentação. Não havendo divergência, assim se decide. Boa tarde, doutor. Prazer em revê-lo. Boa tarde, doutor. Processo físico número 4 da pauta, URO, 2.159, 2.014, 139. Relatora desembargadora Paula Oliveira Cantelli, revisora desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e vota em terceira desembargadora Denise Alvizor. Inscrito, doutor Leonardo Lopes Niza, pelos recorrentes presentes. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutora Paula, apenas a conclusão, por gentileza. Boa tarde, doutor. Conheço o recurso ordinário interposto pelos réus e no mérito dou-lhes parcial o provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais causados à coletividade para R$ 50 mil e para concedê-los os benefícios da justiça gratuita. Reduz o valor da condenação para R$ 50 mil com custos de R$ 1 mil pelos réus isentos. Ficam os réus autorizados a reaver perante a receita o valor recolhido a maior. É a conclusão, senhor presidente. Tem interesse fazer uso da palavra? Sim, excelência. Pelo prazo regimental. Senhor presidente, igreja turma, pelos representantes do Ministério Público, demais presentes, servidores, colegas, boa tarde. Excelências, trata-se de uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho e foi julgada pela juíza Acorda, 39ª Vale do Trabalho. Procedente o pedido do Ministério Público para condenar os recorrentes à indenização, excelências, no quântum de R$ 100 mil, friso R$ 100 mil, excelências, o que é um valor data vênia exorbitante pela situação. Sobre a alegação de que os recorrentes haveriam de realizar umas distribuições dirigidas em apenas 42 processos. Digo apenas 42 processos, excelências, por quê? A época, a demanda do escritório, foram distribuídas aproximadamente 600 processos. 600 processos, todos eles com o mesmo pedido e causa de pedir. Ações idênticas. E essas 42 ações que foram noticiadas como dirigidas, senhor presidente, data venda não foram, porque tratou-se tão somente de um erro material. Não houve, em momento algum, qualquer dolo ou intenção de se dirigir esses processos. À época, esses processos eram processos físicos e com a grande quantidade de processos que foram distribuídos. À época, as redistribuições foram feitas de forma automática. Como que procedeu isso, excelências? Pegou-se um único arquivo de Word que tinha distribuição por prevenção dos processos. Foram redistribuídos mais de 100 processos, sendo que esses 42 processos, infelizmente, por uma inobservância da alteração do número, acabou surgindo essa situação de erro quanto à distribuição. Todavia, os recorrentes, senhor presidente, e demais julgadores, há tempo e modo, ao observar que realmente houve esse equívoco com relação à numeração, providenciaram e diligenciaram em fazer petição em todos esses 42 processos, informando que, de fato, houve um erro material. Digo providentes porque essas petições foram feitas antes mesmo de qualquer notícia com relação ao Ministério Público e os próprios juízes. Se me permitem fazer a leitura da petição, abro aspas. Vem, respeitosamente, perante vossas excelências, por seus procuradores abaixo assinados, informar que, após análise, ficou constatado que houve um equívoco quanto à informação de prevenção constante na petição inicial, pois não há qualquer conexão entre o processo informado e a presente demanda. Esclarece, porém, que, apesar do equívoco constatado, há de ressaltar que tal fato não gerou e não gerará qualquer prejuízo, as partes, uma vez que os direitos à ampla defesa e contraditório foram integralmente garantidos. Contudo, sempre imbuído no desejo de garantir o bom andamento do feito e rezando, ainda pela boa fé, requer apreciação deste juízo quanto aos fatos narrados. Essa petição, Excelências, está na presente ação civil pública. Através dessa petição é que foi realmente descoberto essas questões, dessas distribuições. Em razão desta petição friso, que foi feita a tempo e modo, antes de qualquer notícia, informado à primeira instância desses equívocos. Então, Excelências, a questão, a indagação que se dá é a seguinte, onde está o dolo nessa situação? Onde está o intuito de se beneficiar com uma distribuição dirigida, se os próprios recorrentes, a tempo e modo, noticiaram que houve um erro material? Digo isso, Excelências, porque o erro material foi sanado. Desses 42 processos, todos eles foram redistribuídos. Todos. Respeitando, portanto, a ampla defesa e o contraditório. Não há se falar em dolo, muito menos prejuízo. Ademais, a questão do prejuízo, senhor presidente, não ficou constatado, porque desses 42 processos, inclusive, quatro processos desses elencados, foi feito acordo com a empresa. Essa empresa, se ouviu falar dela aqui nos últimos tempos, é a AMAS. Esses 600 processos que foram distribuídos, todos eles se pleiteavam a isonomia salarial entre os servidores estatutários do município de Belo Horizonte e os efetivos da AMAS, que foi feita, à época, inclusive, foi feita uma contratação de aproximadamente 5 mil psicólogos e assistentes sociais. Sendo que essas contratações foram contratações ilícitas, senhor presidente. Por quê? A AMAS não respeitou o concurso público e a lei da terceirização. À época, o próprio Ministério Público interveio nessa situação, dizendo que, realmente, essas contratações foram equivocadas, não deveriam ter sido feitas. Isso, inclusive, no Estado de Minas. Só que, diante dessa situação, a única coisa que foi feita foi um termo de ajustamento de conduta. Termo este que, até hoje, não foi cumprido pela empresa. Então, a indagação que se faz é a seguinte, senhor presidente e demais julgadores. Por que a AMAS também não foi condenada em uma indenização pelo fato de ter burlado a lei? Então, somente os recorrentes aqui estão sendo condenados nessa situação. Digo isso porque esses 600 processos visavam, justamente, recuperar esses direitos usurpados dessa contratação, dessa ilícita contratação. E o quanto a excelência fixado em 100 mil reais, lembrando que isso foi em 2014, esse processo, essa quantia, provavelmente, sofrerá juros de correção monetária. Aproximadamente 40%. E esses processos de excelência friso, todos foram redistribuídos e o erro foi sanado. A tempo e modo, não há se falar em dano, muito menos prejuízos. Quissá prejuízos à coletividade. Porque, na verdade, quem causou prejuízo à comunidade foi a própria AMAS, que não respeitou a contratação dessas pessoas. Friso também, excelências, que, com relação ao quanto, 100 mil reais, nós estamos acostumados a ver essa indenização para situações em que há morte, perda de membros, lucro cessante, dentre outros. No caso, em tela, não há qualquer comprovação do dólar efetivo de distribuições dirigidas em apenas 42 processos no inverso de 600. sendo que esses processos, como já disse, foram um erro material, um arquivo único de Word que não foi observado a numeração. E friso mais uma vez, que os hora recorrentes informaram a tempo e modo sobre este erro. Em momento algum houve dolo. Se houvesse dolo, a vontade, a necessidade de se beneficiarem com alguma situação, não seriam 42 processos, seriam todos. E não ficou comprovada essa situação no processo. Em momento algum houve o dolo. Em momento algum houve a intenção. E sim, o erro material, que é comum de acontecer, principalmente quando se usa o computador, a gente sabe que essas coisas podem acontecer. Se me permitem também, excelências, fazer uma analogia ao próprio direito penal, o próprio STF já analisou situações análogas a esta, em que a inserção de dados, ainda que falsos ou não verdadeiros, uma petição inicial, por si só, não é crime. É uma atipicidade do artigo 299 do Código Penal. Se me permitem fazer uma leitura breve, do doutor Júlio Fabrini Mirabetti, leciona o seguinte, abro aspas, Por documento se entende aquilo que se costuma chamar de prova escrita, pré-constituída ou acidental, seja autossuficiente ou dependa de complementação, requisitos não encontrados, simples, requerimento ou petição. O requerer, ainda que no pedido conste alguma informação inverídica, não leva à caracterização do delito previsto no artigo 299 do Código Penal. Falsidade na petição inicial de advogado, que não pode ser tida como documento na apreciação jurídica do termo, uma vez que seu conteúdo está sempre sujeito ao crivo da parte contrária e da própria justiça, fecho aspas. Em caso, a AMAS, em momento algum, reclamou com relação a essas questões. Por quê? Porque houve a correção a tempo e modo, respeitando, mais uma vez, a ampla defesa do contraditório. Esses 42 processos no universo de 600 foram redistribuídos e o erro foi corrigido. Frizo, inclusive, que desses 600 processos, 95% deles foram julgados improcedentes. Improcedentes. Então, não houve êxito nem vantagem desses processos. Os recorrentes não obtiveram, que se possa dizer, lucro com relação a isso. Não houve. Por isso que a gente também entende que a condenação na indenização de 100 mil reais é exobertante, Excelência. Um escritório de apenas dois advogados, jovens advogados, que essa condenação, provavelmente, se for mantida, o escritório fechará as portas. O tempo, o senhor já exauriu. O senhor tem mais um minuto. Vou concluir, Excelência. Muito obrigado. Então, diante dessas considerações, Excelências, os recorrentes pugnam pelo provimento do presente recurso para absorver a indenização imposta, data vênia exorbitante, em razão dessas situações. E, alternativamente, caso vossas Excelências não assinem, não entenda que seja reduzido. Aproveitando a oportunidade, a doutora Paula já reduziu a 50%, mas eu pleiteio que a redução ainda seja a mais, em razão do princípio da razoabilidade e de todas as considerações que foram postas aqui. Eu se espero. Obrigado. Sr. Presidente, eu cumprimento o advogado pela sustentação oral e, após a análise detida dos autos, uma ação bem complexa, com muitos documentos, eu entendo que a reprovável e ilegal conduta dos réus ficou robustamente comprovada pela farta documentação trazida pelo Ministério Público do Trabalho. A distribuição dirigida, um procedimento que descumpre os preceis constitucionais, dentre os quais o princípio devido ao processo legal e o juiz natural, foi verificado, primeiramente, pela juíza diretora do Foro de Belo Horizonte, à época, a doutora Maristela Iris de Medeiros, da Silva de Medeiros, que enviou um ofício ao Ministério Público do Trabalho com cerca de mil laudas de documentos informando essa situação. Então, com isso, o Ministério Público do Trabalho ajuizou a presente ação civil pública e, com base no inquérito realizado também pelo Ministério Público do Trabalho, foram trazidos diversos documentos, uma série de cópias de iniciais de ações que comprovam essa indevida distribuição dirigida, posterior de existência, seguida de novo ajuizamento de ação. Então, eu entendo, Sr. Presidente, que o prejuízo aos trabalhadores patrocinados, aos demais judicionados e à própria justiça de trabalho é notório, pois, constatando a distribuição dirigida, diversos atos processuais foram anulados e a máquina pública foi movimentada de forma desnecessária. E foi consumida uma mão de obra de servidor, juiz, material e uma série de outros recursos que poderiam ser direcionados para o trâmite de outras ações. E, ainda nessa mesma direção, como bem observou a doutora Juiz Acó, os jurisdicionados tiveram seus processos atrasados em vista dessa conduta dos réus, havendo designação de audiência sem intuito de comparecimento da parte autora e a realização de diversos atos processuais para auxiliar a conduta fraudulenta. A alegação dos recorrentes de que o procedimento não passou de um mero equívoco não merece, a meu ver, data máxima, vene acolhimento, pois o que se constatou na conduta dos réus foi a prática de reiterados atos seguindo na mesma sistemática, nos mesmos padrões, tal qual relatado pelo Ministério Público e demonstrado pela vasta documentação. E esses atos, eles se prolongaram por praticamente cerca de dois anos seguidos. Então, diante do exposto, de toda a documentação, eu entendo que foi demonstrada essa prática fraudulenta e mantenho o meu entendimento, o meu voto nesse sentido. Eu propus, seu presidente, a redução de 100 mil, que foi arbitrado na origem, os danos morais coletivos, para 50 mil. Eu entendo que 50 mil é um valor razoável e é o meu voto, seu presidente. Me atendo às questões levantadas da tribuna. Doutora Maria Lúcia. Em princípio, estou acompanhando o voto da iminente relator quanto a essa questão de que não houve dano, porque, na realidade, houve. Porque a meritíssima juiz sentenciante observou que os processos ficaram acrasados em vista de condutores réus e desginando-se à audiência, já sem que houvesse o aparecimento das partes. A soberbana, a justiça do trabalho, desnecessariamente. Então, eu acho que, na realidade, há esse prejuízo, pelo menos, do ponto de vista administrativo, até acravancar, poder judiciar, que já anda tão sobrecarregado. Agora, quanto ao valor da indenização, não sei, como são os advogados ainda que estão começando, talvez carreira, são jovens ainda. Agora, não sei se eu queria constar aqui no voto de V. Exª, que se eu viciasse, eu abri alguma penalidade da própria ordem em relação a esse tipo de atitude dos advogados. Embora, entenda que pode ser até reduzido um pouco essa indenização. A senhora propõe quanto? Uns 30 mil reais. Os advogados que estão começando a carreira, não sei qual seria... Sra. Presidente, a prática é muito grave, não é? Então, não é possível que se releve. como pretendido. Eu estou acompanhando inteiramente, inclusive, quanto ao valor da indenização, porque esse valor precisa ser sentido pela parte, porque senão perde o efeito, o objetivo de se fixar essa indenização por dano moral coletivo. Então, acho que o valor é condizente com a prática delituosa realizada. Exato. Excelência, se me permite? Pois não. Só tendo em vista... Questão fática? Oi? Questão fática? Fática. Com relação à expedição de ofício AOAB, tem um fato novo, porque na quarta-feira passada, esses processos já tinham sido expedidos do ofício AOAB para apurar a situação, e os recorrentes foram absorvidos na classe. Foi julgado quarta-feira passada. Há uma ação também em trâmite na nona vara federal criminal em relação a essa... Não é uma ação? Sim. Que ainda não foi julgada. Ainda não foi julgada. Eu vou... Já que a doutora... Eu mantenho a proposta de voto, senhor presidente. Vossa excelência. A proposta de voto, a sua que está sendo acolhida pela doutora Denise, eu retiro. Tá. Assim se decide. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Os físicos acatados. Uma vez encerradas as sustentações orais atinentes aos processos físicos, proclamam unanimidade o resultado dos demais julgamentos na forma das conclusões dos eminentes relatores, tal qual nele se contém, a abstração feita as divergências que serão examinadas no momento oportuno. Os três físicos tinham uma divergência, né? E por isso que eu fiquei perguntando aqui. Ele foi julgado aqui, o seis físico? Não. Ainda não, né? O três ou o seis? Não, é o... O três foi. O três foi e tinha uma divergência, né? Seis que é a divergência da senhora, né? O três foi a... Não, é que no três a divergência foi acolhida. Então, eu sei que tem uma divergência minha, mas ainda não foi julgado. No três eu acolhi a divergência da doutora. Sustentação do foro de Uberlândia. Tá bom. Processo judicial eletrônico com sustentação oral à distância do foro de Uberlândia. De relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 31, da sala das 13 e 11, URO 11323-68-2017. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. inscrito, doutor Alberto Pablo Costa Silveira, pela recorrida do foro de Uberlândia, presente. E a doutora Andréia Santos Silva, pelo recorrente ausente. Doutor Alberto, boa tarde. Boa tarde. A ligação aqui está um pouco ruim, está com a falha, mas vamos tentar. Eu vou tentar falar mais alto, então. Boa conclusão, se eu falar mais alto aqui, não é falta educação, não, viu? Pode ficar tranquilo. Conclusão. Obrigado. Rejeito a preliminar argüida pela reclamada, conheço o recurso interposto pelo sindicato autor, e no mérito, dou-lhe parcial provimento apenas para explicitar que a declaração de trânsito em julgado e determinação de abertura da execução definitiva, constância da sentença impugnada, foram tornados sem efeito pelo processamento do recurso interposto, mantido o valor da condenação. A proposta de voto atende o anseio do senhor, doutor? Atende sim, excelência. Atende sim. Não havendo divergência, assiste testes. Boa tarde, doutor. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutora Maria Lúcia. Agora, a sala da doutora Maria Lúcia, as sustentações acabaram. A distância. Não tem uma preferência, não tem mais nada, não tem... Ninguém falou de fora. Vou voltar para a sala da doutora Maria Lúcia. Processo judicial eletrônico de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Número 38 da sala das 13 horas, o R.O. 11460-02-2015. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e a desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito, doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho, pelo recorrente ausente. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão. Conheço do recurso ordinário no método do provimento parcial para crescer a condenação ao pagamento de horas extras laborais durante todo o contrato acima da oitava diária com a agência de parte semanal, o que foi mais benéfico ao reclamante. Não se apurando o módulo semanal, as horas extras já computadas para o módulo diário. Observado jornal de 7h15 e 19h15, segunda e sexta-feira, com intervalo interjornal de duas horas e aos sábados de 9h às 13h, sem qualquer intervalo, observando-se para o cálculo das horas extras e a evolução salarial do autor. A súmula de 204 do TST, os dias efetivamente elaborados, adicional normativo mais benéfico em relação aos períodos cobertos das regras normativas e, em sua ausência, adicional constitucional de 50%. Divisor 220, autorizado a dedução das parcelas pagas a idêntico título e reflexo em repousos manuais remunerados, reviso prévio indenizado, décimo terceiro salário, férias de que seja um terço e FGTS mais de 40%. E o pagamento de indenização equivalente aos gastos com manutenção do veículo da Réa, no valor de R$ 573,00. E a abicla condenação desta instância recursal, valor de R$ 15.000, com custos processuais, não importa, de R$ 300,00. Nesse caso, a divergência lançada pela eminente desembargadora Denise Gialzorta. Eu peço, vendo, para acompanhar a divergência nesse ponto. Pois não, senhor presidente. A divergência no sentido de que, como o empregado, ele usava o veículo da empresa, não há que se falar em cobrança de aluguel pela utilização desse veículo. Então, eu estou afastando essa cobrança e determinando o ressarcimento. Eu estou mantendo o meu voto nesse aspecto. Ele também vem de eminente revisora, que aluguei a palavra pelo reclamando importo de R$ 100,00. E referia-se ao uso do veículo para fins particulares, por ele autor no final de semana. Portanto, não houve transferência dos riscos do empreendimento por essa razão. E, ademais, tal uso foi pelo autor livremente pactuado. Eu vou acompanhar a divergência. Então, nesse caso, vencida a eminente relatura... No caso aqui, é determinar a reclamada ressarcida ou reclamante o valor de R$ 100,00... Então, eu fico vencida... Só nesse aspecto... Quanto ao... Quanto ao aluguel do veículo, não é? Isso. Não pode ser, não é? Processo de relatoria de desembarcadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, número 21, da sala das 13 horas, URO 10-860-42-2017. Votam a desembarcadora Denise Alves Otto e o desembarcador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita, doutora Helena Cássia Rodrigues Carneiro, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutora. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão, por gentileza. É o número 21 da pauta? Sim, senhora. Eu de ofício, não estou conhecendo o recurso por intempestivo. Entendemos que foi protocolizado o apelo depois de exaurir o prazo da recursão. Sustentar aí, doutora, só sobre a intempestividade. Sim, excelência. Realmente, quem faz o recurso é o advogado de primeira instância. Não verifiquei essa questão do prazo. Acredito que talvez não tenha ocorrido a intempestividade e que assim seja conhecido o recurso. Aqui no meu voto, estou esclarecendo que a sentença foi proferida na data designada, ou seja, 22 de agosto de 2017. Desta tarde, iniciou-se a contagem do prazo no dia útil seguinte, ou seja, 23 de agosto de 2017, quarta-feira. Assim, o oitavo dia, marco final para a interposição de recursos, artigo 895, primeiro da CLT, recaiu em 30 de agosto de 2017, quarta-feira. E a reclamante interpôs seu recurso no dia 1º de setembro de 2017, sexta-feira, fora do prazo legal. Sim, mais a silência. Se realmente tiver intempestiva... Realmente, não há divergência apontada, sim, se decide. Sim, obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Na sala da doutora Denise. Sala da doutora Denise. Processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta, número 27 da sala das 13 e 6, URO 12-008-33-2016. Vota o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filha e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Marcelo Augusto Pinto de Souza, pelo recorrente ausente. Doutora Denise, é apenas a conclusão que a gente... Não conheço do recurso interposto pelo reclamante no mérito, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva de causa e nego o provimento ao apelo. Não há divergência, assim se decide. Sr. Presidente, eu só faço aqui uma retificação, não é interposto pelo reclamante, é pelo reclamado. É reclamado. Já está corrigido aqui. É, é porque... Houve um erro material. O processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta é o número 1 da sala das 13 e 6, URO 10-006-67-2016. Vota o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filha e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Antônio Rodrigues Leite Filho, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. A senhora Denise é apenas a conclusão, gente. Sr. Presidente, conheço do recurso interposto pela reclamante no mérito, rejeita preliminar de nulidade da sentença, por ser seio do seu direito de produzir próvido ou parcial provimento ao apelo para, primeiro, condenar a reclamada ao pagamento da indenização por danos materiais, lucros cessantes, em forma de pensão mensal, a ser calculada a razão de 50% do valor da última remuneração paga, 4.313. A partir do dia 10 de junho de 2011, data da ocorrência criminosa, até o dia em que a autora completar 75 anos de vida no limite do pedido, em 13 prestações por ano, com observância aos reajustes salariais implementados em favor da categoria profissional dos bancários, em pagamento único, com a incidência do redutor de deságio de 30%. B. Fixar a responsabilidade da reclamada pelo pagamento dos honorários periciais. C. Conceder à autora os benefícios da justiça gratuita. Declaro para fim do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que a verba deferida tem natureza indenizatória. Invertir os ônus de sucumbência, arbítrio, condenação, o valor de 620 mil e as custas processuais, o valor de 12 mil e 400 pela reclamada. Facultando-se a reclamante a restituição do valor recolhido a tal título perante o órgão competente. C. Atende sim, Sérgio. Pela ordem, os demais pares... A divergência é um caso realmente lamentável e contato com a solidariedade reclamante aqui. Passou de momentos incruciantes... Pela ordem, Sérgio, ainda passa, porque ela está afastada, certamente não voltará ao trabalho. Certamente não voltará. Assim se decísse, doutor. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Bom feriado e uma boa tarde. O processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta é o número 22 da sala das 13 e 6, o R.O. 11442-06-2015. Vota o desembargador Paulo Chaves Correia Filha e a desembargadora Paula Oliveira Cantero. Inscrito, doutor Pedro Leonardo Baldo, pela primeira recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutora Denise, apenas a conclusão. Pois não. Conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada e provejo parcialmente o da reclamante para determinar que seja apurado o excedente de 7 horas e 20 minutos diários e da 44ª semanal como horas extras, enriquecidas com os adicionais convencionais, mantidos os demais parâmetros de liquidação fixados em sentença, mantido o valor da condenação por compatível. Atende a proposta, senhor, doutor? Não. Não? Estou pela reclamada. Ah, pois não. Vê lá. Primeiro, gostaria de compartilhar com os senhores a minha alegria de estar na minha primeira sustentação oral junto à turma que eu frequentei enquanto aluno da professora Laura Tostes. Ela exigia que nós viessemos exatamente a quarta turma. Então, estou muito contente de estar aqui hoje. Pois bem, quantas razões? A quarta turma ficou extremamente honrada. Obrigado. Senhores desembargadores, demais colegas, boa tarde. Venho representando a MRV hoje, inconformada com a sentença proferida e a decisão agora exposta. No que tange ao reconhecimento de vínculo, só venho reforçar já em consonância com a nossa linha de defesa, é que o corretor autônomo que celebrou o contrato de prestação de serviço para com a MRV não detinha os elementos para configuração do vínculo de emprego. Pessoalidade não era existente, até porque ele poderia se fazer substituir por qualquer outra pessoa. No que tange à não eventualidade, os horários não mesmo existiam. Quem estabelecia e quem propunha os horários eram os próprios corretores e faziam da forma que melhor eles conviessem. No que tange à onerosidade, eles recebiam os valores diretamente dos clientes e a partir de julho de 2014, as comissões passaram a ser recebidas por RPA exatamente em consonância com o contrato de prestação de serviço celebrado e válido quando do início da prestação. Além disso, no que tange à subordinação, que eu entendo que é o elemento de maior importância aqui, o corretor tem plena autonomia no exercício das atividades por ele desenvolvidas. Ele não sofre, a ele não é estabelecido nenhum tipo de meta, não é estabelecido nenhum tipo de rigidez com o que diz respeito a vestimenta, crachá e demais elementos que pudessem torná-lo subordinado à empresa. No que tange às horas extras deferidas, a sentença estabeleceu que o horário de trabalho, a jornada de trabalho do empregado, assim reconhecido, como prestador de serviço, se dava das 8 às 19, de segunda a sábado, bem como aos domingos e feriados das 9 às 14. Ocorre que o corretor prestador de serviço, ele desenvolve suas atividades de forma externa e incompatível com o controle de jornada nos termos do artigo 62, inciso 1º da CLT. Se assim não fosse reconhecido, ainda há que se observar que, como o próprio reclamante, traz aos autos as escalas que eram desenvolvidas. Num primeiro plano, as lojas só funcionam das 8 às 19 e as escalas pressupõem que o corretor trabalhará das 8 às 1,5 e outro grupo de corretores da 1,5 às 19, o que não atinge nem mesmo as 6 horas, afastando por completo o direito às horas extras. E se assim não fosse, qual seria a razão de estabelecerem escalas na prestação de serviço, se todos lá estivessem presentes? E, por fim, no que tange à multa do artigo 477, em que nós fomos condenados, o intuito da norma é exatamente punir o atraso no pagamento das verbas recisórias. Mas, ocorre que o reconhecimento do vínculo só se deu no âmbito judicial, sendo, no nosso entendimento, descabido, portanto, a multa do artigo 477. Diante do exposto, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor e dado provimento ao recurso da reclamada. Obrigado. Doutor. Senhor presidente, inicialmente, eu cumprimento o ilustre advogado, brilhante sustentação, está de parabéns. Obrigada. É a sua primeira sustentação e o senhor vai longe. Muito obrigado. Bem, eu estou mantendo a sentença que reconheceu o vínculo de emprego, porque, da prova realizada no processo, ressai configurados os elementos para tal reconhecimento previsto no artigo 3º da CLT. As partes convencionaram a utilização como prova emprestada dos depoimentos colhidos em outros processos. E, inclusive, o depoimento da preposta realizado neste feito foi no sentido de que havia estipulação de metas de vendas para cada uma das lojas da empresa, as quais eram cobradas do gerente. Este gerente, entretanto, ele não fazia vendas, mas ele coordenava a equipe de corretores. Então, essas metas, elas eram cobradas desses corretores. E esses corretores, como sustentado a tribuna, inclusive, tinham revezamento de horário. Uma equipe sucedia a outra, justamente porque o objetivo, um dos objetivos da empresa é colocar à venda os imóveis que ela constrói. E aqui eu cito depoimentos testemunhais colhidos da prova emprestada, utilizada no processo, que revelam exatamente a situação, a realidade vivenciada por esses corretores, que configura exatamente a relação de emprego. Esses gerentes, eles figuravam como verdadeiros superiores e hierárquicos. E os corretores eram obrigados a obedecer escalas de trabalho, com horários definidos, além de cumprir metas de vendas. Então, quanto ao reconhecimento do vínculo, não há dúvida. E a multa do parágrafo 8º do 477 da CLT, não há dúvida quanto à sua aplicação. A jurisprudência é assente nesse sentido. E também, com base na OJ 25 das turmas do TRT da terceira região, eu mantenho o provimento realizado inicialmente. Bem, no mais, não há dúvida, tendo em vista o reconhecimento das jornadas, de acordo com as escalas de trabalho e as horas extras laboradas, eu estou mantendo a conclusão que deferiu as parcelas de acordo com a prova produzida. Eu atuo nesse feito como segundo votante e, de início, gostaria de cumprimentá-lo pela brilhante sustentação, pela segurança, pela pausa, pela harmonia, pela ordem sequencial dos fatos, impugnou fato por fato, item por item, não deixou nem o fato de ser impugnado e provido aqui. E, realmente, cedido de louco sobre o modo como se trata a primeira sustentação. O senhor é sempre bem-vindo aqui. Muita honra tê-lo aqui. Mas, nesse caso, o fato de a pessoa, na primeira vez, não obter o êxito, o anseio que sempre pretende, não é coisa desmotivadora, não. Muito antes, pelo contrário, é motivo para voltar mais vezes, voltar e pronto. Isso é uma coisa que, realmente, a justiça é sempre assim. Por isso que eu insisto que todo mundo faça uma conta. E aqui, infelizmente, nesse caso aqui, eu, a doutora eminente relatora, fez um exame acurado, percociente, minucioso, de toda a prova coligida aos autos, decrimando a prova oral, a prova documental, trazendo a colação, jurisprudência, aplicados à espécie. E eu não vejo como dissentir ele em momento algum. Por isso, acompanho na integralidade. Sr. Presidente, inicialmente, também gostaria de cumprimentar o doutor pela brilhante sustentação oral. Fez com muita maestria, com muita segurança, com muita precisão, o seu debia aqui nessa segunda instância. E desejo que a trajetória do senhor por aqui seja coroada de êxito, sempre. Bom, o voto da eminente relatora é brilhante, faz uma análise profunda de todo o conjunto probatório, motivo pelo qual eu não tenho qualquer reparo a fazer nesse sentido. Há outros votos também, há outras decisões também, envolvendo a mesma empresa, a mesma situação fática, na mesma localidade, essa questão dos corredores, a MRV, e dessa mesma turma, e no próprio tribunal também. Então, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora nesse sentido. A minha divergência, e fico vencida nela, é tão somente em relação à aplicação do IPCAE. Até por uma coerência com os demais julgados, que eu venho ficando vencida nesse aspecto da aplicação do IPCAE, que eu defiro a aplicação do IPCAE. Então, meu voto é nesse sentido. A decisão para a maioria é vencida em eminente desembargador Paulo Oliveira Canté, no que tange ao IPCAE. Boa tarde, doutor. Parabéns, viu? Parabéns, boa tarde. Obrigada. Em 2015, vota o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, inscrito o doutor Alex Santana de Novaes, pela recorrida presente. Boa tarde, doutora Alex. Doutor Paulo. Boa tarde, doutora Alex. Doutora Denise, apenas a conclusão. Pois não, conheço do recurso da autora no mérito do oliparcial provimento para, primeiro, reconhecer que a autora realizava as atribuições de técnico em radiologia. B. Acrescer a condenação ao pagamento das diferenças salariais por todo o período contratual pelo desempenho da função de técnico em radiologia, considerando o salário de ingresso de R$ 1.090, acrescido de 40%, a ser corrigido conforme as normas coletivas da categoria. Com reflexo sobre férias com o terço, décimos terceiros salários e FGTS. C. Acrescer a condenação ao pagamento das diferenças de saldo de salário de março de 2015, considerando-se o piso de técnico em radiologia fixado na presente decisão. C. Acrescer a condenação ao pagamento da parcela prêmio sobre meta relativa ao mês de setembro de 2012, no valor de R$ 125,00. C. Declaro, nos termos do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que as parcelas deferidas têm natureza salarial, à exceção dos reflexos sobre férias com o terço, indenizados e FGTS. C. Acrescer o valor da condenação para R$ 10.000,00, fixando as custas a cargo da Ré em R$ 200,00. Doutora, o projeto de voto atende a pretensão do senhor? Não, Excelência, nós estamos aqui pela reclamada. Ah, pela reclamada, pois não, pelo palavra. Lúcia, senhor desembargador presidente, Lúcia relatora, nobres membros da turma. Excelência, gostaríamos de pedir vênia do voto da Lúcia relatora para trazer para melhor reflexão alguns fatos. A reclamante foi contratada como auxiliar em saúde bucal. E a lei 11.889, que regulamenta o exercício da profissão de técnico em saúde bucal, diz em seu inciso 1º do artigo 9º, aliás, trata das atividades do auxiliar em saúde bucal e diz que, artigo 9º, inciso 1º, organizar e executar atividades de higiene bucal. Artigo 2º, processar filme radiográfico. Era o que a assistente de saúde bucal fazia, e tanto fazia que ela mesma, em seu depoimento pessoal, traz as informações de que não tem curso de técnica em radiologia, que não tem habilitação profissional e não está inscrita no Conselho Regional de Radiologia, que não fazia laudo, apenas manuseava a máquina de raio-x, que não assinava laudos de raio-x, que não fazia cefalometria, que não assinava como responsável técnica com relação à cefalometria, que acompanhava o pedido do odontologista e fazia o posicionamento dos pacientes, que não podia alterar os pedidos feitos pelos odontologistas, que não dava diagnósticos. Ou seja, com todo o respeito ao voto da ilustre relator, sempre brilhante em suas decisões, entendemos nós que a reclamante está corretamente enquadrada no cargo de assistente de saúde bucal, porque a legislação que trata do assistente de saúde bucal, do auxiliar em saúde bucal, a lei 11.889 de 2008, diz que é função da assistente de saúde bucal processar filme radiográfico. Isso não se confunde com as funções de técnica radiologia, com todo o respeito do entendimento da ilustre relatora. Por isso, Excelências, pedimos nós, e rogando vênia, pedimos para que seja mantida a decisão de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido, e julgou exatamente com esses fundamentos. A lei 11.889 trata do que é o técnico de saúde bucal e do que é o auxiliar de saúde bucal, e diz que é função deles processar filme radiográfico. Além do mais, a reclamante confessa em seu depoimento pessoal, bem analisado na sentença, tudo aquilo que acabei de descrever, que não tem habilitação, que nunca foi inscrito, que não fez curso, que apenas manuseava a máquina de raio-x, que não assinava nenhum tipo de laudo. Por isso, esperamos manter a manutenção da decisão de primeiro grau. Pois não, então, devolvo a palavra à Lúcia Latoura. Pois não, presidente. A reclamante, ela alegou que exercia as atribuições de técnico em radiologia, e executando as atividades próprias dessa função. E a reclamada, que possui como nome fantasia e imagem odonto, tem como objeto social serviços de diagnóstico por imagem, com uso de radiação ionizante, exceto tomografia. E, conforme o laudo pericial produzido nos autos, a reclamante estava exposta à radiação, ainda que abaixo da permitida por lei. E a prova oral confirmou que a reclamada é uma clínica de exames que não tem atendimento odontológico, depoimento pessoal da preposta. E o laudo pericial e as testemunhas ouvidas confirmam que a autora era responsável por colocar o paciente na sala, prepará-lo para o exame, tirar a radiografia e revelá-la. Então, aqui eu escrevo as tarefas da reclamante, os depoimentos colhidos, que ratificam tudo isso. E a prova dos autos não revela ou não comprova a alegação da ré de que a laborista estava, a todo momento, sob a supervisão da cirurgiã dentista. Mas, ao contrário, o que ressai dos elementos de prova é que a obreira realizava suas atividades de forma autônoma, independentemente da presença da dona da clínica. E, com a devida vênia do entendimento lançado na sentença, não se aplica ao caso disposto no artigo 5º, 7º da Lei 11.889, de 2008, que regulamenta o exercício da profissão de técnico em saúde bucal, porquanto não se pode dizer que a autora realizava fotografias e tomadas de uso odontológico, sendo certo, ademais, que a ré não é um consultório ou clínica odontológica. Ressalto que a ausência de requisitos formais referentes à profissão de técnico em radiologia não impede o reconhecimento da real função exercida pela autora. Bem, não há como determinar a retificação da CTPS da autora para fazer constar o cargo de técnico em radiologia, porque esta constitui profissão regulamentada. E, no caso, não foi observada a capacitação profissional para o exercício da função exigida pela Lei 7.394, 85. Mas o fato dela não ter essa formação profissional não afasta a possibilidade de ela exercer, de fato, a função como ela, de fato, exercia e receber por isso. Evidentemente que, na CTPS, eu não vou constar, considerando que ela não tem essa formação, mas, como ela, de fato, exercia a função e a prova revelou isso, ela deve receber a diferença salarial a que fez jus. Então, senhor presidente, eu cito aqui a jurisprudência precedentes do TST e o restante do voto está em consonância com essa premissa do reconhecimento do exercício dessa função. Pois não. Apesar do brilhantismo da sustentação do doutor Alex, eu convijo integralmente com a adulta relatora, não sei antes louvar também a sentença do doutor Alexandre Chibante, em consonância, mas, no caso aqui, a matéria envolve questão de direito também e questão fática. Eu comungo integralmente com a conclusão da eminente relatora e, na forma da conclusão, por ela exposta. Eu também cumprimento a doutora Alex pela sempre brilhante sustentação oral e também comungo no entendimento da desembargadora relatora. De fato, ficou comprovado, até um depoimento pessoal da preposta, de que não se trata de um consultório teontológico, e sim de uma clínica de imagem, uma clínica de exames de diagnóstico por imagem, com uso de radiação. E, não obstante não ter essa empregada, a formação para ser uma técnica radiológica, ela atuava como técnica. Então, eu comungo integralmente com o voto da desembargadora relatora, senhor presidente. Havendo divergência, assim se decide. Obrigado, senhora. Boa tarde a todos. Boa tarde. O processo de relatoria desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 6 da sala das 3 e 11, o R.O. 10107-46-2017. Voto a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito o doutor Marcelo Pádua Cavalcante, pela segunda recorrente, ausente. Examinando o pedido formulado por ambas as partes, no sentido de adiamento dessa sessão, por motivo de viagem, indefiro o pedido por falta de amparo legal e passo a ler a conclusão. Conheço os recursos ordinários de interpósito, um mero negro dos provimentos. Não havendo divergência, assim se decide. Processo de relatoria desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 22 da sala das 3 e 11, o R.O. 11129-11-2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito o doutor Breno Pequeno Andrade Costa, pela segunda recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhora. Permito ter uma conclusão aqui. Conheço o recurso interposto pelo reclamante no mérito negro do provimento. Conheço também o recurso interposto pelo reclamante no mérito negro do provimento. Quer fazer uso da palavra? Sim, por favor. Você está sustentando por quem? Pela reclamada. Reclamada. Pois não. A reclamada aqui está com o excelentíssimo senhor Zimardo presente, excelentíssimo senhor Zimardo, composta da igreja turma. Uma boa tarde a todos. A reclamada aqui foi condenada em horas extras pelo não ter sido acolhido o banco de horas. A alegação da sentença é que, como havia horas extras habituais, não seria o caso de compensação. Ocorre que o próprio reclamante afirma desde a inicial e continua afirmando que a forma de compensação, neste caso, era a modalidade banco de horas. O próprio reclamante assim afirmou desde o início. E a convenção coletiva, que era a alegação do reclamante, que não havia um acordo coletivo que instituísse o banco de horas, a convenção coletiva ou previu, sim, o banco de horas, e permitiu a compensação dentro de um certo prazo, que ele sempre foi respeitado. Então, não está se negando o provimento ao recurso da reclamada, mas, neste caso, o que se pede é para ser observado que não se trata de uma simples compensação de jornada, e sim através de banco de horas, e, portanto, pedindo vênia ao voto do ilustre relator, sendo banco de horas com acordo coletivo expresso, pede o provimento do recurso da reclamada. Obrigado. Boa tarde. Despoio da bilhativa da sustentação, eu não diviso como modificar a proposta de voto, e o faço porque insurge-se a reclamada contra a sentença que a condenou ao pagamento de horas extras decorrentes do labor em sobrejornada. Alega que as horas extraordinárias foram compensadas com suante banco de horas instituído pela norma coletiva. Examento. Ao contrário, data máxima vênia do alegado pela recorrente, os cartões de ponta do Nas aos Altos registram o cumprimento de jornadas que extrapolam, habitualmente, o limite máximo de 10 horas diárias autorizadas por lei. Verbe grácia e destais, página 2 e destais, página 13, 21, 22, 27, 29, 33 e 36. É ser disso que há, vendo regime de compensação de horas na modalidade banco de horas, este deve ser respeitado obedecendo-se aos ditames do artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Com efeito, comprovado que houve infração ao limite legal, é inválido o banco de horas estabelecido nos instrumentos coletivos firmados pela reclamada, sendo devido ao reclamante o pagamento das horas extraordinárias decorrentes sobre o labor. Desta arte, é inválida a compensação de jornada adotada pela RÉ, de modo que o autor tem jus ao pagamento do labor extraordinário realizado e, por isso, nego o provimento do apelo. Indacto-se à divergência. Não, Sr. Presidente. Não havendo divergência, assim se decido. Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 38 da sala das 13 e 11, URO 11 580-07-2016. Voto, desembargadora Paula Oliveira Cantelha, desembargadora Maria Luz Carlos Magalhães. Inscrito doutor Emerson Fernando Silva, pelo primeiro recorrente presente. Boa tarde, doutor Emerson. Permito a conclusão. O voto é extremamente longo. Apesar de ser feito duas testemunhas, os depoimentos são muito longos. e acuso o brilhantismo do veste memorial que me for ofertado, destacado, todos os pontos que versam a lide. E, por isso, passo à conclusão. Conheço os recursos interpostos pelas partes. Rejeito as preliminares de nulidade, aguidas pela reclamada. E, no mérito, provejo, em parte, o apelo para limitar a condenação do pagamento em dobro aos domingos ao período em que o reclamante trabalhou na função de vendedor. Confiro parcial provimento ao apelo do autor para crescer a condenação, observada a prescrição, e, conforme jornada de trabalho fixada na fundamentação, o pagamento das seguintes verbas. Adicional de horas extras com refletos pelo labor excedente da oitava diária ou quadragésima quarta semanal, o critério mais benéfico. Intervalo intrajornada de uma hora diária por dia de efetivo trabalho com os devidos reflexos. Feriados trabalhados em dobro. R$ 300,00 mensais a título de aluguel de veículo. Fica autorizada a dedução dos valores eventualmente quitados e dentro do título. Declaro para os fins do artigo 832 da CLT que as veias reconhecidas têm natureza salarial à exceção dos refletos em férias, mais um terço, e FGTS, e do valor correspondente ao aluguel de veículo. A crítica à condenação valeu R$ 16.000,00, com custos adicionais de R$ 320,00, pela reclamada. Não é proposta de voto. Primeiramente, eu peço licença para comentar a todos e a todas na pessoa do Sr. Presidente. Boa tarde. Só uma questão, Sr. Presidente. Com relação à fixação da jornada, o senhor pode antecipar também a conclusão, por gentileza? O senhor pode antecipar também o senhor pode antecipar também o senhor pode antecipar também Ante a ausência dos controles de pontos de todo o período laboral imprescrito, impõe-se o reconhecimento da validada jornada descrita na exordial nos limites da prova oral, de segunda a sexta, de 7 às 18 horas, em fasta limitação do horário de descarregamento dos dados, e aos sábados, das 7 às 15, com 30 minutos de intervalo, seja na função de promotor ou de vendedor. Tendo em vista o voto do Ilustre Relator, se não houver nenhuma divergência, eu vou me abster da sustentação. Não houver divergência, assim se decide, doutor. Não se acho que registrar, repito, o brilhante memorial que foi super destacado em todas as partes. Muito obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Processo de Relatoria do Desembargador Paulo Chaves, Corrêa Filho. É o número 8 da sala das 13 e 11, o AP 10451-46-2016. Voto a Desembargadora Paula Oliveira Cantelli, a Desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita a doutora Márcia Ellen Cambrai, Itaboraí Lote, pela gravante presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Conheço do agrado de petição interposto, mero dou-lhe parcial provimento para determinar que seja observado na apuração das parcelas reconhecidas a média dos últimos três meses anteriores a abril e dezembro de 2011, anteriores a fevereiro e outubro de 2012, anteriores a junho de 2014, anteriores a setembro de 2015 e a média do suicídio dos últimos 12 meses anteriores aos anos de 2013 e 2016, custa de R$ 44,00 pela executada na forma da lei. Excelência, eu cumprimento a todos, uma boa tarde. Eu vou pedir que o senhor reveja essa decisão e peço também aos demais julgadores que a revejam pela seguinte questão, a falta de diversos recibos. A questão é simplesmente sobre a base de cálculo em que se haverão as verbas deferidas. Com relação às férias e ao 13º, não pagos durante a vigência do contrato de trabalho reconhecido pelo juízo, faz sentido sim que sejam pagos em razão da média dos meses anteriores. Porém, se é que eu entendi completamente a decisão de V. Exª, a reclamada foi intimada a comprovar nos autos os recibos de pagamento dos salários e é ônus dela, é ônus da reclamada apresentar os recibos de pagamento dos salários. Não sendo assim, minha de regra, e isso não consta da sentença, porque em princípio não se esperava que eles não aparecessem, via de regra é ônus da reclamada e se ela não apresenta os recibos em juízo, prevalece o que é dito pela reclamante, não havendo nenhuma prova em contrário, como é o caso, não há. Da maneira como ficou e provavelmente da maneira como ainda restará se for prevalecer o voto de V. Exª, ela está em prejuízo e a reclamada está sendo beneficiada pela ausência, porque ela foi efetivamente intimada na execução para apresentar os recibos e disse que eles não existiam. Então, assim, torna inviável os cálculos desta maneira, e também não é uma decisão que se justifica, pelo menos do ponto de vista da reclamante, hora agravante, porque a apresentação dos recibos é ônus da empresa, há vários e vários e vários meses seguidos até anos sem os recibos e dificulta muitíssimo o cálculo. A gente chegou a apresentar cálculos para atender ao determinado pelo juízo, mas é difícil de apresentar, inclusive porque a gente se depara com uma injustiça grande, porque a gente vai ter cálculos dos últimos, de alguns períodos, de mais de um ano para atrás. Então, eu peço a V. Exª, eu agravo ele bem específico, ele só diz respeito a esse aspecto, que V. Exª se digne a rever essa posição e que os demais julgadores atendam ao pedido da agravante, dando provimento ao recurso. Obrigada. Pois não, cumprimento ao brilhante advogado pela lúcida manifestação. Eu vou explicar aqui, intimada a apresentar os documentos faltantes, parênteses, recibos de todo o pacto laboral, a reclamada manifestou-se nos seguintes termos, dois pontos, aspas, todos os documentos de posse da reclamada foram disponibilizados nos autos junto com a defesa de mérito, assim sendo em forma reclamada que não possui mais documentos a serem juntados aos autos, vez que a reclamante não trabalhou em período contínuo, conforme aduzido na defesa e de tal. No particular, considero que assiste parcial razão à exequente. Isso porque reconhecido o vínculo trabalhista de 1º de fevereiro de 2008 a 10 de março de 2016, o ônus de demonstrar o correto pagamento competia à reclamada, em cargo do qual não se desvencilhou, tendo em vista que deixou de carregar os autos, os recibos dos meses de abril e dezembro de 2011, ponto e vírgula, fevereiro e outubro de 2012, ponto e vírgula, junho de 2014, setembro de 2015 e dos anos de 2013 e 2016. Desta feita, em busca de um valor mais próximo à realidade, provejo parcialmente o agravo interposto, para determinar que seja observado na apuração das parcelas reconhecidas, a média dos últimos três meses anteriores a abril e dezembro de 2011, onde que estiver a falta. Anteriores a fevereiro e outubro de 2012, está tudo explicadinho aqui. Junho de 2014, setembro de 2015 e a média dos recibos dos 12 meses anteriores aos anos de 2013 e 2016. Acho que está bastante claro. Entendi. Me perdoe, eu pensei, eu penso, mantenho, desculpa ainda, mas a questão que valeria o informado pelo reclamante, mas peço ainda que, caso vossas excelências compreendam da forma como o agravante... Mas expliquei aqui... Não, entendi, entendi perfeitamente. Só eu mantenho, por favor, todas as vênias, eu mantenho. Sim, sim. Fica um pouco truncado, com certeza. Porque são vários espaços. Não, são pouquíssimos, na verdade, pelo tempo, são pouquíssimos os recibos juntados. Então, eu peço vênia ao senhor relator e mantenho o meu pedido aos demais julgadores que vejam o provimento... Acompanho a vossa excelência. Doutor Maria Luz? Doutor Maria Luz? Doutor Maria Luz? Assim se tecido, doutor. Ok, excelência. Muito obrigada, uma boa tarde para os senhores e bom feriado. De preferência, o processo do senhor, só para ouvir, assistir. É isso, não é coisa. O 29. Pedido de preferência para o processo 29, da sala das 13 e 11, de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Fito, o R.O. 11, 279, 10, 2016. Voto, a desembargadora Paula Oliveira Cantelha, a desembargadora Maria Luz Carlos Magalhães. Inscrito para assistir o doutor Rony Walisson Barbosa Boa pela recorrida. Não tem divergência, não, né? Não, não há registro, não. Boa tarde, doutor. Conheço o recurso interposto pela reclamante no mérito negro do provimento. Não há divergência, assim se decide. Boa tarde. Agora a sala da doutora Paula. Sala da doutora Paula Cantelha. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelha, nº 11, da sala das 13 e 16, o R.O. 11, 725, 8, 2, 2016. Voto, a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Orte. Inscrita, doutora Andréa Santos Silva, não diz a parte, qual parte, é ausente. Doutora Paula, apenas a conclusão. Conheço os recursos ordinários interpostos e no mérito do parcial provimento ao apelo do autor para condenar a reza, a segunda de forma subsidiária, ao pagamento de uma hora extra diária pela concessão irregular do intervalo intrajornada, assim como ao pagamento das horas extra subtraídas dos intervalos interjornadas, acrescidos do adicional convencional, observados reflexos e parâmetros definidos em sentença para o deferimento das horas extra. Há o recurso da ré, do parcial provimento para fixar a jornada de trabalho do autor nos seguintes termos. De segunda-feira, domingo, de 8 às 18, com 30 minutos de intervalo intrajornada, com uma folga semanal sendo de 8 às 22, três vezes por semana, em semanas alternadas, considerando a jornada fixada, exclui-se da condenação adicional noturno. Dou-lhe provimento ainda para decotar da condenação a multa convencional pela inobservância do adicional noturno e para determinar que os reflexos das outras parcelas subjetos à condenação no FGTS, respectiva indenização de 40%, sejam apurados e quitados com observância à previsão contida no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.030, de 90. Mantenha o valor arbitrado à condenação, ainda porque compatível. Não há venda de vergência, assim se decide. Processo de relatoria do juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, número 9, da sala das 13 e 18, R.O. 10, 514, 61, 2017. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e a desembargadora Maria Luiz Carlos Magalhães. Inscrito, doutor João Luiz de Amoedo Avelar, pelo primeiro recorrente, reclamante presente. Boa tarde, doutor João. Doutor Antônio Carlos, por gentileza, a conclusão. Pois não, senhor presidente. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas páscoas e ritas preliminares elissadas pela reclamada. No mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou parcial provimento ao apelo da reclamante para, reformando a sentença, condenar a reclamada do pagamento das horas excedentes a sexta diária ou trigésima semanal, bem como uma hora extra por dia, referente a intervalo entre a jornada mínimo de uma hora no período de 30 de outubro de 2008 a 28 de fevereiro de 2012, observando-se os reflexos e demais parâmetros delineados na sentença. Fique mantido o valor da condenação, esse que ainda é compatível. Pois não, há uma divergência aqui lançada pela... Sim, divergência parcial da minha autoria. Doutora Maria Lúcia. Eu estou acompanhando, eu estou acompanhando, do canto da prescrição total e parcial, e acompanho na íntegra do ministro relator, da prescrição total e parcial. Contudo, no outro canto das horas exce, que dá a máxima venda, diviso em ambos os apelos. É a questão federal, das exceções estadiais, cargo de confiança. Pretendo é reclamada a exclusão da condenação a pagamento de 7.8 horas laborais como escas, argumento que o reclamante teria o escritório salarial unificado, ex-2008, PCS 98, ocasião que recebeu o parcial indenizatório, da inquilitação com as quaisquer parciales referentes ao plano de cargos e salários, PCS 89. E estou entendendo que essa é a razão, reclamar nesse aspecto. Que o reclamante optou pela adesão a nova escritura salarial unificada do plano de cargos e salários, ex-2008, que prevê o cumprimento de jornadas de 8 horas para desculpando os cargos comissionados e gerentes, com os santos verificam no termo de transição e adesão. De DB20AF6. Não há ainda prova de vista do consentimento reclamante por ocasião da adesão ao novo plano. Aplique-se, sim, a imposta da disposição do 51.2.10.t, não fazemos justos reclamando a percepção das 7 e 8 horas laborais como escas, a partir de sua adesão a escritura salarial unificada desde o 2008, PCS 98. Então, nosso preparador prescrito, ou seja, que ele é a partir de 15.10.2008, o autor se ativou como gerente em relacionamento e gerente geral. Nesse sentido, o documento de DDF 02.Ca7. Dito isso, considerando a adesão do autor a escritura salarial unificada desde o 2008, 7.7.2008, e a prescrição parcial com a imprimência de instâncias as pretensões anteriores a 15.10.2008, deu o provimento parcial para limitar as horas restas deferidas àquelas além da oitava diária, para os períodos em que o autor se ativou como gerente em relacionamento da pessoa jurídica. Exclui as horas restas nas períodos em que o autor se ativou como gerente geral, tudo na forma do ficha funcional do DDF 02.Ca7. Ressalto que, no mesmo sentido, que horas de sírdia, exista ação de julgamento, testa-dato, processo 00.10.316.71.2016.5.03.00.53, envolvendo idêntica matéria e mesmo reclamarem em relatoria. Quanto às horas, esses decorrentes são ligados com o primeiro intervalo em que a jornada, pretendidos pelo reclamante, mantenho a decisão primeira, porque entendo que, como gerente em relacionamento geral, o reclamante tinha liberdade de sofrer a pausa com mulher e a provérsia. E, no restante do mérito, reflexo das riscas, jornada e trabalho fixado no primeiro caso, acompanhando o relator. Senhor presidente, eu, tendo em vista que eu não recebi a divergência a tempo, eu peço vista para a semana que vem. Pois não, foi adiado para a próxima semana, doutor. Por falar nisso, excelência, há um processo adiado da semana passada que a vossa excelência pediu vista, estaria incluído nessa pauta para, de repente, eu poder acompanhar. A apresentação oral, a vossa excelência pediu vista, era um processo de relatoria da doutora Maria Lúcia, eu tenho um número aqui. Eu estou acompanhando a desembargadora Maria Lúcia, relatoria, eu examinei o processo e acompanho, por exemplo. O anterior, né? Colocando no processo? É esse aqui. Eu tenho ele aqui, só um segundo. Ele entrou em pauta de novo, não entrou? É do Antônio, né? Eduardo Silva Cavalcante. 10.366. Qual que é? Fala aqui. É o 10.366.71.2016. 10.366.61. É, o Antônio Duarte Silva Cavalcante, que é a Secretaria Federal. Você está acompanhando a relatoria, não é? É, acompanhei a relatoria. Deixa eu ver a conclusão aqui. Inclusive, não tem nenhuma divergência lançada aqui, né? É, não é muito. O que prevalece o voto da relatoria? Anterior, agora esse outro fica adiado. Esse é um do doutor. Você vai ver a semana que vem. Boa tarde. Tem um do doutor Antônio, que está adiado também. Qual que é, hein? Ou esse outro? Foi agora o anterior, né? O anterior, né? Eu examinei, não tinha divergências, que está coerente com os votos que eu venho proferindo, então eu acompanhei. Esse aqui. 10.366.7.1.2.0.16. 10.366.7.1. A questão de eventual memorial, nesse julgamento que a V. Exª relatou, a questão central do recurso, eu estou pretendendo apresentar memorial, é a questão da forma de fixação da jornada. No seu voto foi apreciado, no voto de V. Exª foi apreciada dessa questão, porque eu vi só uma hora extra, depois a hora extra. Foi quantificada as horas extras? Não. Não foram? Não foi analisado sobre esse aspecto, não. Esse aqui é o tema central do recurso. 10.1514. Já passei daqui um minutinho. Deixa eu analisar aqui, qual foi o ponto central aqui do voto. Vou explicitar para a V. Exª. Nossa Senhora. É porque, na verdade... Alteração contratual, horas extras, intervalo entre a jornada. Esse é o título do analiso das horas extras que eu coloco. Alteração contratual lesiva, artigo 4.6. da CLT, súmula 51. Mas não tem advogado. Mas o recurso... É porque eu não recurso reclamante... A sentença de origem falou o seguinte, olha, vou dar as horas extras assim, mas com base no CIPOM e com base naqueles relatórios de login e logof. O reclamante no recurso dele fala assim, senhora, por favor, esse critério não é um critério correto, porque o CIPOM, que é o controle de ponta, a prova oral mostrou que ele é fraudulento e a questão do login e logof também a prova oral demonstrou que os bancários e o reclamante podiam fazer atividades quando não estavam logados. Então, no nosso recurso, foi pedido isso, que se considerasse essas questões para fixar ou com base na sombra 338 e afastar esse critério de origem. Isso é basicamente a tese recursal. Entendeu? Mas, tudo bem, vamos. É importante, não é? De toda forma, vai ser que... Deixa eu dar só uma olhadinha aqui para ver se eu analisei, não analisei sobre esse aspecto precisamente, não, mas só para orientar o advogado na confecção do memorial dele. Sr. Presidente, então, vai ser já, mas a sustentação vai ser feita de uma vez ou não? vai ser desesclarecimento. Eu queria fazer um memorial, eu queria caminhar. Tudo bem, mas, bem, não, ele só fez os esclarecimentos. Então, eu tenho que fazer sustentação. Não, 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 está preservada a sustentação, Júlio, está ótimo. Sob esse ponto de vista, foi definido, mas nós não analisamos sobre alteração atual, foi feita, porque ele era jornada de seis horas, e tal, alteração lesiva, e tal, essa coisa toda. Então, o voto está lançado. processo de relatoria do juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, número 10 da sala das 13h18, R.O. 10540462017. Voto, esmagadora Maria Luiz Carlos Magalhães, esmagadora Denise Alves Horta. Inscrito, doutor Fernando César Teixeira, pela recorrente presente. Doutor Fernando, boa tarde. Boa tarde, excelência. Doutor Antônio Carlos, agora a conclusão... Conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento. Atenha já a prevenção? Não, excelência. Então, com a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor desmagador presidente, pessoal na qual peço licença a cumprimentar a todos dessa igreja turma. Excelência, a matéria desse processo, ela é um tanto quanto reduzida, e se diz apenas com relação ao plano de saúde. E, na verdade, o que se discute aqui pela reclamante em que ela perde esse provimento, é que, quando ela aderiu ao plano do Bradesco, e ela era funcionária do Bradesco, e aderiu ao Bradesco Saúde, lá, antes dessa nova lei, lá nos idos de 1989, não havia coparticipação. por esse fato de não haver coparticipação, ela não se enquadra nessa questão dessa lei nova, essa lei posterior, que veio em 1998, onde exigia isso, sob pena de que se configurasse uma alteração lesiva no contrato de trabalho, porque, para haver essa coparticipação, deveria ter o desconto da empregada. Então, assim, com esses fundamentos e também a gente ratificando os argumentos do recurso, inclusive, juntamos uma decisão da Justiça do Trabalho da Quarta Região, nesse mesmo sentido, em que foi provido esse pedido da autora, nós pedimos vênia ao eminente relator, juiz convocado, e pedimos para que seja provido o recurso da reclamante. Boa devida vênia, senhor presidente, a questão de legalidade estrita, e para trabalhadores que não estão, que não contribuem efetivamente com o plano de saúde, não há previsão para manutenção do plano. É uma questão de legalidade, eu não tenho como fugir dos termos da lei para definir a parcela, definir o plano de saúde nesses termos, por isso é que o recurso dela foi desprovido. É como voto, senhor presidente. Dá-se a divergência? Não. Não havendo divergência, assim se decide. Ok, obrigado, boa tarde. Bom feriado a todos. Obrigado. Senhor presidente, tem um aqui que eu sou impedido, o 36 da pauta da relatoria de vossa excelência, que não, ele foi julgado? Tem sustentação oral? Ah, tá, porque eu não... É. E? Eu sou advogada de São Paulo. Eu sou advogada de São Paulo. Ah, doutor... Ah, tá. Tá certo. Obrigada. Só porque eu não tinha dado a barca, devido a barca. Processo de relatoria do juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, Ropes, 1202571, 2016. É o número 29 da sala das 13 e 18. Vota a desmagadora Maria Luz Carlos Magalhães e a desmagadora Denise Alves Ordo. Inscrito, doutor Carlos Otávio de Novaes Santos, Campolina, pela primeira recorrida presente. Boa tarde, doutor. 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 Pois não, senhor presidente. Conheço do recurso interposto pela autora. Dou o provimento para condenar a primeira ré com responsabilidade subsidiária da segunda o pagamento de indenização substitutiva do período de estabilidade na dispensa até cinco meses após o parto equivalente a salários férias proporcionais acrescidas de um terço décimo tercio salário proporcional e depósito do FGTS invertido os ônibus da sucubência fixo custas pelas réias no imposto de 200 reais calculado sobre 10 mil reais valor arbitrado à condenação. É como voto, senhor presidente. Pois não. Senhora, estou pela primeira reclamada. Pois não. O ponto central desse processo, senhora, primeiro, boa tarde a todos. ponto central desse processo é se a gestante teria estabilidade no contrato temporário. Consta no processo e em controvérsia que ela foi contratada para trabalhar durante dois meses no contrato temporário com a empresa com a primeira reclamada prestando serviço para a segunda e que após a demissão e até com o processo que a primeira reclamada tomou conhecimento que a obreira estava grávida e por isso ela pede. A empresa devido a inúmeros processos e recursos o tribunal TST agora com sobre a relatoria do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello sensibilizou e existe agora em trâmite no TST uma incidente de assunção de competência processo 556-39-31-2013-0051 para discutir justamente se o contrato temporário enquadra na súmula 224-3 do TST justamente pela sua particularidade no contrato temporário. Você está fazendo perdão o senhor está fazendo menção àquele incidente de assunção de competência? Isso, excelência. Exatamente. Está pelo ministro Felipe Vieira de Mello Filho. Está sob discussão justamente se o contrato temporário ele se enquadra no inciso terceiro da súmula a hipótese vertente versa sobre esse assunto? Sim. Sim. Senhor presidente, eu entendo que não é o caso de analisar essa questão porque ainda não desceu no momento nós não fomos adicionados a respeito. Por enquanto, eu mantenho o voto com o procuro. Pois não. Eu só estou aqui, só para a questão Não, tudo bem. É só para organizar. É só para... É só para... Excelência, só para comunicar que o último andamento é um edital que foi publicado justamente para que as pessoas interessadas manifestem. Ah, pois não. Está bom? Pois não. Ponteve? Senhor presidente, a questão a princípio tem uma aparência de uma certa tormenta jurisprudencial, mas não. A questão é antiga e já vem em debate no TST já há bastante tempo. E a corrente que vingou até o presente momento nos contratos a prazo nos contratos temporários incide a proteção vamos dizer a gestante da forma do artigo 19 da DCT da Constituição de 1988 essa é a tese que vingou. Não é a tese prevalente no Ministério do Trabalho mas no TST sim. Eu cito a jurisprudência do TST no voto e com a devida vênia da brilhante sustentação oral eu mantenho o voto da forma proposta. Está certo. em dar-se a divergência? Não, senhora. Tudo bem sem divergência. Assim se decido. Obrigado. Boa tarde a todos. Uma vez encerrada as sustentações orais nos processos virtuais proclamo a unanimidade o resultado dos demais votos propostos pelos eminentes relatores tal qual nele se contém. Obrigado. Agora vamos a divergência. Primeira divergência perjou.